Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, trazendo para vocês aqui com maior exclusividade, um jogo novo que lançaram, da ESB se não me engano. Qualquer coisa, desculpe se eu falei errado, o nome da produtora, e na descrição do vídeo eu vou estar passando todas as informações direitinho para vocês, mas particularmente eu gostei desse jogo, pena que as cenas mais legais já passou, espero que venham algumas cenas bacanas aí, vou mostrar para vocês agora esse maravilhoso vídeo desse jogo, espero que vocês gostem, estou com uma maga aqui da hora, deixa eu mostrar para vocês aqui, É, não, peraí, é, dá para jogar o controle também, estou com o controle do Xbox aqui, mas dá para você jogar pelo teclado do computador, é, configuração é bem simples, bem fácil, tem vários níveis também de gráfico, dá para você regular direitinho, para não pesar muito no seu PC, mas se tiver uma placa de vídeo possante, um, ou seja, um, Aí um, aí um PC game muito bom, com a configuração boa, dá para rodar muito bem esses outros, tá ok? Não exige muita coisa não, é mais, bem mais leve do que o Nirokoma, então quem já jogou já, então já sabe de qual, como que é, tá? Não liguei na casa, porque eu estou demorando muito aqui, estou falando com vocês, né? Deixei ela aqui paradinha, então ela fica aí, é, vamos ver aqui, então. Vou mostrar para vocês aqui, ó, preparei um minuto, tá? Agora estou com um personagem a mais, normalmente você começa com um personagem, depois passa para frente, como é, já pega um, uma outra personagem chamada Amber, e assim, efetivamente, né? Depois você encontra mais três, essa aqui é uma bibliotecária, né? Que eu peguei, acabei escolando ela agora, e aí, como só cabe quatro, você tem que, pôr mais, mais uma seleção de personagem, conforme você, assim, a sua, conforme a sua escolha, né? Depois eu vou, eu faço um vídeo mostrar para vocês como que é, tá bom? Com despedida de virade aí, mas, isso aqui é só para mostrar o jogo mesmo em si, vou entrar aqui agora, aqui, ó, não sei como é que é, não sei o nome disso aqui, acho que é uma biblioteca, não sei, já, entrando na primeira que eu adquiri essa feiticeira, né? Se fizer a segunda. Ah, mas acho que eu peguei o botão errado, é o X. Legal. E cada nível que você vai upando, vai liberando algumas coisinhas, aqui no caso desse templo, a partir do nível 20, expedição, é, penhasco, ventoso, nível de equipe, recomendado 20, né? Como eu tô no, a equipe da, a minha equipe ainda é nível 4, né? Mas não é o nível de player, não, tá? É o nível de aventura, tem dois tipos de nível, tem o nível de aventura e o seu nível normalmente que você vai upando, no meu caso eu já tô com entre nível 12 e nível 13. Eu distribuí bem, né? Aqui vai até no máximo até 20, talvez por enquanto, eu tô 12 barra 20, 13 aproximadamente. Então, vamos lá, deixa eu sair daqui, opa! Prontinho! É... Eu não sei porquê, mas... Que estranho... Em vez de eu entrar, ele me deu pra mim selecionar... Será que eu não posso entrar ainda? Desafio de um jogador? Ah, eu vou ter que escolher um deles Eu tenho que apertar o X para iniciar Então vamos lá Pessoal, peço que você sempre dê aquele like Dá um joinha no vídeo Você que não é inscrito que está chegando agora, inscreva-se também Não deixe acionar o sininho para saber de mais novidades Então vamos lá Você pode usar essa consola para abrir a porta Ah Uau, eu posso estar tão longe do templo Muita, muito 10 Aqui é um tutorialzinho Ele vai te explicando como você tem que fazer Para destruir algumas coisas Para você obter itens E através de alguns itens você também Upa de nível tanto de aventura Como nível também de player Que seria o nível dos seus personagens Certo? É um jogo RPG, tá? É um jogo baseado no mundo aberto Dá para jogar online também Tipo MMORG Você mas o seu amigo E encontrar a máquina E assim sucessivamente, ok? Aqui no caso eu estou fazendo modo campanha E é de graça, viu pessoal? Você só paga se você for comprar alguma coisa na loja Aí já é outra coisa Esses negocinho aqui A charqueira vai bem aqui, viu? Vamos ver se com ela dá para abrir Ahn, ahn E assim Ahn, ahn Já entendi Eu disse que já pegou Falou lá né Que tem que escolher o... Ué? Apertei o botão errado Ahn, ahn E até eu pegar as manhas Ahn, ahn Peraí pessoal Eu vou lá de novo Eu vou voltar aqui de novo Só que dessa vez eu vou pegar a arqueira aqui Só que dessa vez eu vou pegar a arqueira aqui Só que aquela arqueira aqui mostrou no começo Nossa, começou aqui na beiradinha? É sério hein Deixa eu fazer a seleção aqui Acho que vocês vão aprender comigo Ó Entra no lugar errado É aqui ó Tá Aqui é a minha seleção Eu acho que eu vou aproveitar o que eu já tenho aqui Eu tenho dois guerreiros né Eu vou tirar essa guerreira Ou talvez essa arqueira Ahn, eu vou tirar essa arqueira Ela é choque, ela já tem uma feiticeira choque É... Substituir Cadê ela? Vai lá aqui ó É a Amber Prontinho Só isso Vamos na entrada Quando você me conhece Eu vou estar lá Estranho Estranho não pessoal Comecei agora Comecei a jogar esse jogo hoje Olha só hein Comecei no nível Eu já estou Praticamente um Já estou no nível 11 Pra nível 13 Você pode usar essa consola para abrir a porta Uau Uau, eu posso ir tão longe no templo Já está mostrando Já está mostrando né É que essa arqueira ela só está fogo né Ela tem a flecha fruta Olha lá Pronto aí Agora a gente avança a tela Já fica a dica aí Depois eu quero que vocês comentem Deixem no comentário aí o que vocês acharam Não esqueçam Vamos lá Nossa, fácil Legal Beleza Ah Acho que essa tela é só com ela hein Já tem um portal aqui Caso eu morrer pessoal A gente começa a partir daqui tá Já tem esse portal aí Tá que nem um bebê dançando na dança da chuva ali ó Tá que nem um bebê dançando na dança da chuva ali ó Tá que nem um bebê dançando na dança da chuva ali ó Tá que nem um bebê dança da chuva ali ó Tá que nem um bebê dançando Tá que nem um bebê dançando Tá que legal 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 Isso aqui não é nada não É só impressão minha É só impressão minha values Já é Elvis Ah tem um ali ainda Só parti Tchau Ah, são liga-se de aventura, viram? Apareceu agora pouco ali. Voando aqui em 6 como vocês quiserem interpretar. Ah, é tão alto! Parece que há algo lá. Mas como vamos acelerar? Não é isso um monumento de Pyro? Se nós atingiremos com um ataque de Pyro, nós podemos atirar. Maravilha! Piu, estou cansada. Mas pelo menos dessa forma, nós ajudamos a Jean. No passado, nós estávamos capazes de defender a cidade e mantê-la segura. Isso, claro, é principalmente graças à Jean. Mas agora, com a Storm Terror diretamente atacando a cidade em sua própria cidade. Os vinhos mudam. E assim também devem ser as nossas tácticas. O que é o que você inventou? É o que a Lisa gosta de dizer. Falando disso, os quatro ganhos que estávamos discutindo antes. Se você quiser aprender mais sobre nossa história, você pode perguntar a Lisa. Eu não estou dizendo que eu não sei a nossa história. É apenas... Eu quero dizer... Um biblioteca deve ser mais conhecido do que um Outrider. Certo? Eu não sei bem. foi bem curto, o outro que eu fiz demorou mais estou quase indo para o nível 7 eu acho que já é a aventura time essencial Luiz 20 ali não tem mais como voltar acho que ainda tem para voltar mas só que vai ser irrelevante tem que rebater o nível que está falando ali vamos voltar para ele sobre a patrulha o que ele vai nos dizer aqui entra mais um integrante fica ai vou servir o andarilho vou puxar isso aqui pera ai só uma dica pessoal cada escolha que vocês fazerem quando for fazer uma pergunta para o personagem muda um pouquinho o roteiro da história fica a dica ai pelo menos até aqui é onde eu pude entender quem é o Varca vai falar quem é o Varca olha o jeito dele é estranho quem está onde está o resto da equipe eu quero saber também nem ele sabe ela ficou bonita né pessoal não eu não posso voltar para a glória assim não eu não posso voltar para a glória assim eu vou perguntar do outro agora que nós não sabemos beleza agora tem a missão aqui também eu vou sentir um outro perdido também aqui ó desculpa o lugar errado hum aqui ó aqui ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.